Olá amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo treinaremos um pouco a adição de frações. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá? Eu vou começar utilizando a estratégia que o pessoal mais gosta, aquela rapidinha ali, né? Temos aqui oito décimos mais nove vinte avos. O pessoal gosta dessa técnica aqui, você coloca um traço grande de fração, aí multiplica aqui, ó, dez vezes vinte é duzentos, escreve aqui. Aí você multiplica assim, ó, oito vezes vinte é cento e sessenta, escreve aqui, pronto. Aí multiplica assim, ó, dez vezes nove é noventa, escreve aqui, beleza. Aí é só repetir aqui embaixo, duzentos, e fazer a adição aqui em cima. Cento e sessenta mais noventa é igual a duzentos e cinquenta, beleza? Esse é o resultado, está certo, está ótimo, está tudo bem. Porém, a gente prefere trabalhar com números grandes ou números pequenos? Você vai dizer que você prefere trabalhar com números menores. Então, a gente evita deixar a fração desse jeito aqui. Essa fração claramente pode ser simplificada, e a gente vai simplificar, dividindo em cima e embaixo por um mesmo número. A gente pode dividir por dois, por cinco, por dez aí, mas eu vou dividir logo pelo maior número que eu estou vendo que dá pra dividir. No caso, eu vou dividir por cinquenta, porque aí eu simplifico mais rapidamente, tá? Duzentos dividido por cinquenta é quatro, e duzentos e cinquenta dividido por cinquenta é cinco. Então, o nosso resultado final é cinco quartos, beleza? Bom, eu evito utilizar essa técnica aqui, quando os termos são um pouquinho maiores, porque aí eu evito trabalhar com números grandes, assim, né? E a galera pode ter dificuldade pra poder simplificar e chegar nesse resultado aqui. Muito bem, agora eu vou apresentar outra forma de lidar com essa mesma situação. Olhando para os denominadores dessas frações, eu percebo que o vinte é um múltiplo do dez. O vinte é duas vezes dez. Então, é possível substituir essas duas frações por duas novas frações com denominadores iguais a vinte. É muito fácil fazer isso. Essa segunda fração eu vou só repetir, nove vinteavos, mas para que essa daqui apareça com denominador vinte, é só eu multiplicar em cima e embaixo por dois, né? Perceba que duas vezes oito é dezesseis, duas vezes dez é vinte. Então, oito décimos e dezesseis vinteavos são frações equivalentes. Essa aqui vale o mesmo que essa daqui. E quando as frações têm denominadores iguais, é moleza. Basta repetir o denominador, que no caso é vinte, e dezesseis mais nove é vinte e cinco. Ficamos com vinte e cinco sobre vinte, fração que pode ser simplificada. Basta para tanto que você divida em cima e embaixo por cinco. Vamos fazer isso agora? Aí todo mundo, vamos! Pois muito bem. Vinte e cinco dividido por cinco é igual a cinco, e vinte dividido por cinco é igual a quatro. O resultado tinha que ser o mesmo, né? Cinco quartos. Não importa qual técnica você achou mais fácil, o que importa é que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Amanhã, aqui no nosso canal, você vai ver um vídeo com uma resolução para uma equação do primeiro grau. Se você já está estudando esse assunto, deixe um comentário com a solução para essa equação aí. eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!